Salve, salve povo! Bom, vamos organizar as ideias aqui. 2018, acredito que promete para o canal, para os canais, eu acho que vai ser, vamos ter grandes conquistas, grandes vitórias para o time. E eu quero primeiramente agradecer o dia de ontem, foi maravilhoso conhecer o Fernando pessoalmente. Nós já estávamos marcando há muito tempo nos vermos para fazer alguma coisa junto e nunca dava certo. Eu achei que ontem também não daria certo por ter chovido, na hora que eu saí de casa estava chovendo muito. Para vocês terem ideia, nós moramos meia hora de distância de carro um do outro, mas sempre aconteceu alguma coisa para a gente gravar. Acredito que agora, a partir de ontem, nós vamos começar a gravar com frequência e eu vou falar um bagulho aqui que ele não está sabendo ainda. Eu vou convidar ele para nós tentarmos fazer um quadro de irmos na casa da pessoa para vermos a reação da pessoa quando ela está assistindo o jogo do Palmeiras. Nós vamos levar camiseta, nós vamos levar brindes. Ele não sabe, mas eu vou... Eu já vou deixando de antemão que nós vamos tentar fazer esse quadro juntos. escolher algum torcedor para nós irmos na casa dele para tentarmos assistir o jogo com a pessoa e gravar a reação da pessoa no decorrer do jogo para ver como que ela se porta. E eu quero fazer um quadro também, se ele quiser fazer no canal dele também. Eu estou com algumas ideias para 2018. Eu acredito que 2018 promete. Nós vamos continuar com o Café Palestrino. Hoje vai ter um. Nós vamos... Eu quero gravar também. Quero pedir para vocês fazerem vídeos de reunião de vocês assistindo o jogo do Palmeiras. Vocês mesmo. Tipo, grava com a família. Vocês gravam em algum barzinho. Gostaria muito que vocês jogassem... Mandassem para mim para nós jogarmos no canal. Eu... Quero... Tenho grandes ideias aqui para a gente fazer junto com o Lucas do Palmeiras em debate. Vamos ver se dá certo com o Capitão Porco. Ontem... Eu só tenho que agradecer. Sou todo gratidão ao Fernando. Muito obrigado, Fernando. De verdade. Foi um prazer enorme conhecer você. Fazer a brincadeira com você. Eu dei um gol de lambu... Uma trave de lambuja para você. Estou dedicado. Vou emagrecer até o dia do jogo. Tenho certeza que vai dar certo do emagrecer. É a mesma coisa um professor de educação física. Não pode ser gordo assim como um médico que cuida de careca. Não pode ser careca, pô. Eu vou falar um pouquinho só sobre o Dourado. É uma oportunidade de mercado para mim, na minha opinião, maravilhosa. Um cara que bate pênalti. Um cara que se posiciona bem. Um cara que praticamente está livre no mercado. Tem uma identificação enorme com o Palmeiras. goleador. Se posiciona maravilhosamente bem. Eu acho que eu já até falei isso. Cabeceia bem. Bom de grupo. E eu acho que não poderíamos deixar passar. O que ele fez no Fluminense, que é um time teoricamente até mais limitado que o Palmeiras. não desmerecendo o Fluminense, mas essa é a realidade. Por tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, por tudo que está acontecendo nas finanças do Fluminense, provavelmente vai estourar algumas bombas do Flamengo também, que é muito fácil comprar, mas o resultado depois é difícil. O Palmeiras, esse ano, ele está muito certinho. Ele contratou com as próprias pernas dele. Está dependendo da Crefisa. Só por alguns detalhes, para alguns detalhes, acredito eu que o Palmeiras vai fechar mesmo com a Puma. Aí a Puma vai dar um presente para o Palmeiras. É o que estão falando por aí. Espero que isso seja verdade. Mas enfim, eu, teoricamente falando, acredito que seria uma boa contratar o Dourado. O Henrique Zagueiro, pode ser que sim, se o Dracena não estivesse no Palmeiras. Mas o Dourado, eu acho que nós não deveríamos deixar escapar esse cara não, cara. Sinceramente. eu acho que ele é um puta de um cara que tem faro de gol. E o Palmeiras precisa disso. Jogador que tem faro de gol. Não amarela, não pipoca na hora de bater um pênalti. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Muito obrigado a todos do Insta Verde, muito obrigado a todos do Palmeiras MVVC. Eu acredito que o ano que vem grandes surpresas vão vir por aí. Tá? E futuramente eu vou desafiar o Fernando também. aí eu vou estar mais magrinho. Tá? Lembrando que eu já joguei bola. Eu joguei muito, muito tempo futebol de salão. Fui federado na Pirelli. Joguei muito tempo na GM. Joguei no Bruno, no Santo André, futebol de campo no Santo André. Joguei no Água Santa. Joguei no palestra aqui perto de casa, aqui em São Bernardo. Joguei no São Bernardo. Joguei muito tempo em Vila Rosa. Joguei muito tempo futebol pra quem... O problema meu são três cirurgias no joelho. E com esse peso, velho, aí fica complicado. Mas eu prometo emagrecer no mínimo 10 quilos até o dia do evento. Eu tô determinado, cara, emagrecer. É um bate-papo com meus amigos. Eu amo vocês. Eu amo a minha família Palmeiras MVVC. Eu amo todo mundo que assiste o vídeo e vem com palavras boas pra mim, pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Críticas construtivas. Vocês sabem que eu amo e eu ouço a todas. Lembrando que essa ideia de ir na casa do torcedor é de um cara que assiste o canal. Se ele permitir, eu falo o nome dele no próximo vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus e vamos que vamos que o show não pode parar nunca. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos que participaram conosco aí e que gostaram do vídeo. Tá bom? Fui! 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 Obrigado.